Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão, gratidão infinita aí pela sua companhia. E aí como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Gente, vamos falar aí do Zezé de Camargo. Zezé de Camargo, que muito pouco apareceu ontem, dia das mães. É... Graciele Lacerda, que até agora está sumida aí do seu Instagram, viajou sozinha para visitar, passar o dia das mães com a mãe dela. Porém, Zezé de Camargo não foi junto, mas também ninguém das irmãs do Zezé postou momentos no dia das mães. Luciele Camargo postou uma foto aonde ela está com a Dona Helena, porém, ela cortou o Zezé da foto. Zezé postou a foto com a Dona Helena e o Luciele e só. Até aí tudo ok. Mas os seguidores estão achando que estão todos muito quietos. Então, eles estão achando que, pela Graciele, gravar os stories, está com aquela carinha, né? Para nós ela passou a imagem, como ela estava meio triste, lembrando, né? Do tempo que ela morou na casa, lá com os pais dela. Mas, gente, os seguidores têm quase certeza que o Zezé estava escondido aí na casa de Camila. Tanto o Zezé como o mudado da labela. E para ele estar disse, me disse e dar o maior bafafá, preferiram deixar em off. Por quê, gente? Todo mundo, as filhas do Zezé, todo mundo postando, a Graciele postando. Por quê a família, o Zezé e as irmãs dele não postou nada? Luciano Camargo, o filho dele, postou eles com a Dona Helena. Porém, a Dona Helena estava com uma roupa diferente da foto que o Zezé estava. Então, tudo indica que o Zezé estava aí, ó, na casa da Camila, festando com todo mundo, tá? Só que aí ele se escondeu na hora de gravar para os stories. Estavam todos os filhos de Zezé, gerros, noras e netos. E muitos falam, o José diz, só faltou o vovô Zezé para ser um disfarce. Mas, na verdade, o vovô Zezé estava bem escondido. Eles, a Graciele, gente, chegou, ele já estava esperando a Graciele. Então, quer dizer, foi muito rápido, né, para ele ter chegado de Goiânia. O que vocês acham, gente? Gente, essa história está mal contada. Tem, tem, tem caroço nesse angu. Tem caroço nesse angu. E nós não está sabendo de nada. Gente, me desculpa. O Zezé não estava com a Graciele. O Zezé não estava também festando com a mãe dele lá. Nossa irmã dele não postou nada, gente. Não postou nada, nada, nada. Não postou nenhum tipo de almoço. Quem postou foi a Flávia. Só a Flávia e as filhas. O Luciano. O outro rapaz lá. E só. Então, o que vocês acham? Que o Zezé estava escondido aí ou não? Deixa aqui a sua opinião. Fiquem todos com Deus. Não é inscrito no canal? Se inscreva. Deixa um super like. Vem somar com a gente. Beijos. Fui. E tchau, tchau. 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 E tchau, tchau.